Salve comunidade, de boas? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia e fazer um rolê junto sobre como faz validação usando o React Hookforms e também outra parada chamando IUP. IUP cuida da parte de validação e o React Hookforms cuida da parte de lidar com o formulário. Então nesse vídeo a gente vai criar um projeto do zero até chegar ao ter um input, e-mail preenchido e clicar o envio desse e-mail e guardar essa informação. A gente não vai ver a parte de API, então você está esperando isso e não vai ver o AJAX, o envio do dado para uma API. Isso vai ficar para um outro vídeo, top que eu vou fazer na sequência. Nesse vídeo a gente vai ver todo o processo de criar o componente, fazer a validação, pegar o dado do formulário e guardar ali e printar ali na tela. Só vou printar essa informação ali dentro do console, nada demais. A informação que eu falo é o dado que o usuário digita dentro do input. É isso que a gente vai ver. Todo o processo é criado junto com você, então não tem corte, não tem nada. E aí, de repente, você quer ver só a parte do React Hookform e do IUP. Então, debaixo do like tem a menotagem correta, beleza? Bem de boa ali para você entender o rolê. Também eu vou usar a Styled Components nesse projeto. Caso você não conheça Styled Components, não sabe o que é o rolê, também debaixo do like tem um vídeo aí onde eu expliquei o Styled Components mais no detalhe. Não é tão complicado, talvez você pegue aí por feeling. Fazendo junto comigo o rolê. Filhinha, tipo sentindo o rolê. Tinha uma palavra em inglês do nada aqui. O que está acontecendo? Mas é isso, né? Vamos lá. Vamos para o nosso código, né? Então, esse é o rolê aqui. Esse é o React Hookform. Então, vamos criar o nosso projeto primeiro. Para isso, eu vou abrir aqui o Windows Terminal. Deixa eu clicar aqui e já abriu o Windows Terminal na felicidade. Vou jogar ele para o lado ali. Vou deixar ele um pouquinho aqui próximo da minha câmera para não te zoar, né? Senão vai te zoar todo o rolê aí. Então, vamos criar o projeto. Para criar, eu vou usar o yarn create react app e vou dar o nome aqui de example form. Pronto. Isso eu acho que é o suficiente. Ah, deixa eu só fazer o seguinte, né? Espera aí. Deixa eu copiar isso aqui. E primeiro entrar em uma pasta chamada GitHub, que é onde eu faço as minhas coisas. Deixa eu dar um Ctrl V agora e dar um Enter. Pronto. Então, aqui é um processo um pouco chato. Vai depender muito da sua internet, do tempo e tudo mais. Aí vai variar de máquina para máquina. Mas o que ele está fazendo é todo o processo de criação de um projeto usando o create react app. Você pode fazer também usando o npm. A única diferença é que ao invés de você escrever yarn create react app, o nome do projeto, você vai escrever npx create-react-app e o nome do seu projeto. Só isso que vai mudar. No fim das contas, você está trocando o yarn pelo npm ou o npm pelo yarn. Você escolhe qual time você quer seguir no rolê. Esse processo leva um tempo, mas é muito bom, porque antigamente a gente tinha que ler 500 tutoriais para realmente conseguir implementar tudo o que está sendo feito aqui automaticamente para a gente, de forma mágica, de forma linda. E principalmente a parte de react script. Nossa, react script dá uma ajudada muito grande ali em toda a parte de configuração do webpack. Mas você pode fazer na mão caso você queira. Tem bastante tutorial na internet. Alguns em inglês é bom para você já treinar o inglês e não sofrer no futuro que nem eu. Finalizado. Pronto, a instalação está finalizada. Legal. Eu vou entrar na pasta primeiro. Acho que ficou... Como é que ficou o nome? Example form. E dentro dessa example form, eu vou dar um code espaço ponto para já abrir dentro do Visual Studio Code aí para a gente. Como esse projeto, o foco nosso vai ser exatamente o rolê. Com o react hook form, eu vou deletar algumas coisas aqui do projeto, como o arquivo, na verdade. Opa, aconteceu aqui. Direito. O arquivo app.css, como eu vou ver aqui. O app.test.js também eu vou deletar. A index.css também eu vou deletar, que a gente não vai usar. O logo.svg eu também deleto, esse logo maroto. O service.work.js. E o setup.test.js também. A nossa app aqui, eu vou remover da linha 2 à linha 3 aqui que a gente tem. Pode liberar o acesso à excelente. E a 2 e linha 3 que tem o logo, o import do logo, o import do app.css. Vou tirar todo esse conteúdo daqui de dentro, todo, todo, e vou só escrever aqui um H1 escrito coisado. Vamos ver se vai dar bom. H1 e vou escrever aqui, ó. Coisado. Perfeito. Aqui na index.js, eu vou remover a linha 5, que é do service work, e a linha 3 também eu vou remover, que é do import do css. E no final, que ficou agora a linha 15 e linha 12, eu vou remover aqui toda a parte do service work que estava sendo usada. Só dei um ctrl s, pronto, feliz. E agora vamos rodar a aplicação. Eu vou rodar aqui com yarn start. Vou dar um enter. Agora eu posso deixar a tela cheia aí, né? O VS Code, porque não tem, você vai conseguir ver bonitinho as coisas da tela agora. Enquanto está sendo inicializado ali o nosso projeto, eu vou abrir uma outra aba aqui do terminal, deixar aqui, e já vou instalar o que a gente vai usar. A gente vai usar aqui, vou dar um add com yarn, o nosso react hooks, na verdade hook, form, o nosso iup, que é para validação de formulário, e o styled components, que é para a gente criar os nossos componentes de uma forma mais feliz. Styled components. Styled components. Pronto. Agora eu vou fazer toda a instalação para a gente de tudo isso, e vamos ver se o nosso projeto já subiu. Já subiu aqui, está o coizado aqui, maroto, com H1. O que eu quero criar primeiro? Eu quero criar primeiro o formulário. Eu falei para você que eu vou criar um formulário com um input. Não estou tão preocupado com o layout. Não sei nem que cor que eu vou pegar. É cor do... Ah, já sei. Vou pegar a cor aqui do react hooks form. Vou pegar essa cor aqui marota. Tem algum input aqui na tela? Tem um input. Vou fazer um input igualzinho daqui. Similar, não vou fazer esse over aqui não, com outline. Não vou fazer não. Talvez eu faça. Não sei. Mas vai estar assim, beleza? Vai ter esse label, dessa forma, e esse input, e essa cor de fundo. E o botão vai ficar dessa maneirinha aqui, marota. Eu acho que está aqui em cima um botão assim também, né? Top fazendo esse layout aqui feliz. Então, vou fazer só essa informação centralizada no meio da tela. Então, a primeira coisa que a gente tem que criar aqui é um formulário. Eu vou criar um formulário maroto. Então, vamos voltar ali no nosso código. Dentro do nosso app, eu preciso de um form. Então, eu vou trocar isso aqui exatamente para um form. Eu quero fazer isso aqui. Form. Quero criar um componente do form dessa maneira. Top. Vou salvar aqui e vou criar esse componente agora. Porque se a gente for lá, o navegador dá pau, né? O form não existe. Então, a gente vai ter que criar. Vou dar um new file. Vou criar uma pasta chamada components dela. Dentro dela, vou criar uma parada chamada form. E dentro desse form, a index.js. Como a gente vai criar esses rolezes a princípio aqui, com o styled components, eu vou importar o styled components na linha 1. E logo na sequência, na linha 3, eu vou criar aqui o nosso form maroto. Usando styled e falando que a gente quer criar um form. Depois, abre e fecha a crase. E dentro das crases vai o CSS, caso a gente tenha, né? Por enquanto, a gente não tem. E o que eu vou fazer aqui é um export default. Para a gente conseguir usar esse form do lado de fora. Senão, na hora do import, não vai dar para usar esse form maroto, né? Então, está aqui. Só tem que conseguir descrever direito. E aqui no app, está feliz. Ctrl barra de espaço, só falta o import. Fez o import, ó. Se pá, a gente está feliz agora. Vamos ver. Voltar no navegador. Parou o erro. Botão direito. E inspecionar. Vamos dar uma olhada aqui se dentro do body, dentro da div. Olha lá. Está aqui o nosso form maroto. Está vendo? O nosso form está aí. Não dá para ver, mas está aí, né? Porque não tem nada visual, nada feliz ali, né? Infelizmente. Seria para a gente fazer só uma coisa visual, só para ficar feliz. A gente poderia fazer assim, ó. Só pela zoeira mesmo. A gente poderia chegar aqui, ó. Colocar um background color. E pegar a cor de fundo aqui, ó. Essa cor de fundo. Stop. Ah, eu acabei de ver que eu estou no Edge, né? Eu posso abrir o Firefox aqui, que eu sou um pouco mais rápido com o Firefox na vida. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Local Host. 2.3000. E agora sim vai ser um pouco mais fácil. Deixa eu também abrir esse site aqui. Por que vai ser um pouco mais fácil? Eu queria uma palheta de cor agora. Botão direito. Inspecionar elemento. Não isso, né? Inspecionar elemento. Ah, abriu na aba do lado aqui. Deixa eu picar aqui. Pronto. Vou jogar ali na direita. Certinho. Puxar para cá. E dar uns Ctrl mais aqui, ó. Aí, ó. Agora sim. Você consegue enxergar de boa. Ou quase de boa. E aqui eu tenho um conta gota. Eu consigo pegar essa cor de fundo. Muito mais fácil. Aí eu consigo dar um Ctrl V e já está aplicado a cor de fundo. E aí, só para a gente ver ele todo na tela, eu vou aplicar uma largura de 100 VW e uma altura de 100 VH. Só para a gente ver ele na tela. Só para a gente falar, ah, nossa, tem alguma coisa na tela. O form está na tela mesmo, né? Que bom. Deixa eu fechar aqui. Para a gente não confundir o Edge agora. Pronto. Está ali feliz, né? A gente já pode ver também que a gente precisa de um reset, né? Essa margem aqui é por causa do reset. Então, eu vou baixar um reset aqui também, ó. Reset Eric Mayer. Vamos ver aqui. Vamos ver legal. Aqui, ó. Então, vamos pegar esse reset aqui maroto, ó. Todos os links que eu for usando, pode ficar tranquilo que está embaixo do like aí para você, beleza? Deu um Ctrl C. Agora, vamos criar um componente de reset. Então, eu vou chamar aqui uma pasta chamada Generic. Eu gosto de organizar assim. Organiza como você quiser, né? Generic. E dentro dela, eu vou criar aqui um reset. Ops. Um reset.css. Então, eu vou criar esse componente. Como esse componente é global, é um CSS global, a gente tem que criar ele de forma global. Então, eu vou importar aqui do style de componente uma parada chamada Create Global Style. Então, deixa eu pegar aqui o style de componente. Pronto. E aqui, ó. A gente vai chamar uma parada... O que eu escrevi errado? Style de componente. Ah, extensão, né? Foi mal, ó. Escrevi como CSS. É, JS. Ou porque com reset.css, escrevi reset.css, né? Aí, aqui, a gente vai chamar uma parada Create Global Style. Aqui está. E aí, a gente pode aplicar o nosso reset aqui, ó. Então, reset igual o Create Global Style. Abre crase, fecha crase. E aqui, a gente pode colocar todo o CSS que a gente quer do nosso reset, ó. Pronto. E agora, para usar, a gente tem que usar aqui na index. Eu gosto de usar na index. Então, vou fazer o import aqui. Ou na index ou no app, dependendo da sua organização. Aí, depende de como que está evoluindo o seu projeto, beleza? O nosso reset. Pronto. Aí, ponto barra. A gente sabe que tem que entrar na pasta Generic. E dentro da pasta Generic, a gente tem que entrar dentro do reset. Só esqueci de criar uma pasta aqui, na verdade, que eu crio. É uma pasta chamada Styles. E a Generic vai dentro da Styles. Move. Aí, ele vai pedir para ela já refatorar. Refatora, sim. Eu quero que você refatora. Que eu não preciso reescrever aqui, né? Já refatorou. E eu vou usar esse componente, ó. Antes do app. Então, antes de inicializar o app, eu quero utilizar o componente de reset. Para não ter problema com o reset em si, né? O reset tem que ser carregado antes da aplicação. Então, vamos ver se vai legal, ó. Deixa eu dar um Ctrl R. Deu algum probleminha ali, né? Falou que o reset não tem export. Será que eu esqueci o export aqui no reset? É possível. É possível. Tudo é possível, né? Esqueci. Esqueci o export. Então, export default. Nosso reset. Ponto e vírgula. Vamos ver se agora vai, né? Agora foi. Está tudo preto e sem as bordas laterais, né? Lembrando que isso aqui tudo é o form, né? Não era interessante a gente colocar esse fundo escuro no form. Então, vamos colocar o fundo escuro num lugar que faça sentido. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Aqui no nosso app, ó. A gente vai criar em volta uma parada chamada main. Vamos criar um componente do nosso app, ó. Eu vou criar aqui. Já estou com vontade de colocar um React Router DOM aqui. Mas não vou colocar não. Vamos segurar. E aí, a gente vai ter só esse estilo maroto aqui nessa main, né? Vou colocar aqui dentro mesmo, só para exemplo, para a gente. Mas eu criaria um componente, né? Eu criaria, então eu vou criar. Botão direito formal. Eu vou criar um main barra index.js. Dentro desse main index.js, também a gente vai ter um import aqui do style.j component. Pronto. Style.j component. Na felicidade. E eu vou criar uma constante chamada main. Dentro dessa constante main, a gente cria aqui a tag main usando o nosso style.j component. Abre crase, fecha crase. E dentro dessa crase, a gente não pode esquecer aí que vai exatamente o rolê ali do nosso CSS. Que está aqui no nosso form, por enquanto, né? Esse estilo todo aqui, na real, eu quero colocar dentro do main, que faz mais sentido. Depois a gente faz o form ali com uma bordinha, alguma coisa parecida. A gente esqueceu de importar o main aqui, né? Vamos importar o nosso main. Ctrl barra de espaço. Auto import. Agora sim, tá legal. Então a gente tem o form e o main, esse ponto e vírgula, sei lá, porque ficou ali. Agora foi, ó. Então a gente tem tudo elegante. Continua com o resultado visual? Continua, né? Depois a gente vai melhorando isso. Agora eu quero criar ali o input primeiro. Esse input maroto aqui, ó. Igualzinho esse, que vai ficar no meio da tela, de alguma maneira, né? Então, dentro do form, eu quero colocar um input. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero um input e um label. Um label em cima e um input embaixo. Então eu quero usar dessa maneira aqui, ó. Eu quero ter um componente chamado field. E dentro desse componente field, eu quero uma parada chamada text. Um field de texto, beleza? Que vai ser, o que é esse field text? É a junção de um label e um input. Então eu quero dois componentes que fiquem dentro desse text. Se eu quisesse um text area, seria field.textarea. Se eu quisesse um select, um componente de select, seria field.text. Aí ele já viria com label também, beleza? Então, na verdade, dentro desse field, eu vou ter que criar outros dois componentes que vão ser juntados dentro do text. Então como é que fica isso, ó? Se liga, essa arquitetura eu gosto bastante. Botão direito, inspecionar elemento. E eu vou criar aqui uma parada chamada field. Dentro do field, eu vou criar uma outra parada chamada input. Eu vou começar pelo input e depois eu vou fazer o label. O label primeiro, vai. O label, que o label é mais visual. Label barra index.js, beleza? Então eu quero criar o primeiro label. Eu quero chegar nesse resultado ali, né? Então, dentro desse daqui, o nosso label. O label não tem muito segredo. Import styled from styled component, que é o que a gente já vem fazendo. E aí eu vou criar uma constante chamada label, igual styled.label, abre crase e fecha crase. E eu dou um export. Eu tenho uma certa dificuldade de falar abre crase e fecha crase. Falar a dislexia pesada, sei lá. Tem uma dificuldade de... É dislexia junto com... Como é que chama quando você tem dificuldade de fala? Não lembro. Dicção, lembrei. Então eu tenho essa dificuldade de dicção muito estranha. E aqui dentro eu quero também colocar um input. Eu vou criar um input de forma genérica. Index.js. Agora sim. Beleza? Então esse é o rolê. Input e index. Só que eu também tenho que criar um input aqui na felicidade, né? E é o mesmo import sempre, o mesmo rolê. É bem tranquilo mesmo, né? Olha lá. E aí eu venho aqui e dou um const, input. Já fez isso bastante, caramba. Agora que eu estou percebendo o quanto eu paro para fazer isso na vida, né? É bastante mesmo. Mas eu espero que você entenda e pegue a ideia aí conforme a gente vai fazendo. Então o nosso styled está aqui, do styled components. E o input está aqui maroto. Agora que vem a sacada, né? Para conseguir fazer isso daqui, ó. Beleza. Eu tenho dois componentes. Se eu fosse representar ele aqui, eu poderia representar aqui, ó. O label. Certo? Em vez de usar esse de cima, né? Aqui. Eu poderia usar o label. Que é o que eu quero. Label. E dentro do label, um input. É isso que eu quero. Eu poderia usar dentro do label. Eu poderia pegar e colocar um for que referencia o id do label. Tem várias formas de fazer isso. Mas eu quero fazer isso apenas usando isso, ó. Field.text. Como é que a gente vai fazer esse rolê? Botão direito. Aqui dentro do field, da pasta field. Eu vou criar uma index.js. Beleza? Então botão direito. Novo arquivo. Eu vou importar agora um componente do react. Eu não vou importar o styled component. Porque eu vou juntar dois styled components. Dois componentes sem estado. Que foi criado pelo styled component. Dentro de um componente chamado text. Então esse é o rolê. Que é o nosso label e o nosso input. Então eu vou precisar só do react. Então aqui dentro eu vou ter um const. Text. Igual ao nosso... A nossa Erom Function, né? Nesse caso. A gente não vai ter um styled component. E dentro dessa Erom Function a gente quer retornar uma label. Então deixa eu pegar aqui o nosso componente label. Perfeito. E dentro do label eu quero um input. Top. Control barra de espaço. Só pra já realizar o import. Vamos ver se vai um pouquinho mais rápido agora. Foi. E control barra de espaço de novo. Espera um pouquinho até aparecer a palavra auto import aqui na frente. E dá um enter. Senão o import não funciona. Aí. Perfeito. Aqui eu tenho um toque, né? Eu gosto de manter a ordem aqui. Eu carrego as coisas. Aqui no JSX eu gosto de manter a ordem aqui no import também. Agora eu também me liguei que eu vou precisar de um outro componente. Que é pro texto do label, né? Eu preciso colocar um texto dentro do label. Eu vou criar um outro componente aqui chamado content. Dentro desse content, a gente tem o import styled from styled components. Styled components. Beleza. E const. Ops. Const. Content igual styled ponto span. E aqui ele faz o export default content. Agora sim. Agora a gente tem aqui o que a gente pode chamar de content. Olha lá. Content na malandragem. E aqui dentro a gente coloca o texto em si, né? Então eu vou colocar o texto que vai vir por parâmetro. Top. Por que que vai vir por parâmetro? Aqui no nosso app, eu vou escrever assim, ó. O nosso label. Qual que é o conteúdo do nosso label? O conteúdo do nosso label é email. E automaticamente, né? A gente vai passar esse atributo. Receber esse atributo, né? Aqui na index, ó. Pelo props. Então eu vou receber aqui o label. E aí o label eu passo aqui embaixo. Fechou? Então essa é a ideia. Não posso esquecer de fazer o import do content, né? Agora sim. E manter meu toque aqui com a mesma ordem aqui que a gente usa no JSX. E por final, a gente tem que fazer o export default desse componente novo que é o nosso text. Eu uso o JSON aqui pra fazer o componente porque é a forma como eu uso dentro do app, né? Field ponto. Então eu tenho um outro objeto chamado field. E dentro desse objeto field eu tenho o text. Então na hora de exportar aqui, ó. Eu crio um objeto que dentro dele, esse objeto seria o field, certo? E dentro dele teria o text. Se você quiser deixar mais claro ainda, você pode fazer isso aqui, ó. Const field igual a um JSON. Aí você vai colocando as coisas aqui dentro, né? Se você quiser deixar mais claro no seu código, mais declarativo, você pode fazer isso. E aí na hora de dar o export default, você não vai dar o export de um JSON aleatório. Você pode realizar o do field. É uma questão de como você gosta de estruturar o seu projeto, como seu time define e tudo mais. Mas é uma definição sua. Todo input aí precisa de um tipo. Então a gente vai ter que receber a props aqui do type. E passar aqui embaixo o nosso type, ó. Type, type. Agora a galera que vem de... De gosta do TypeScript tá se pegando. Por favor, os tipos. Definir os tipos das props pra ajudar. A gente pode definir com prop types também, caso vocês queiram. Ó, então esse é o rolê. Content input. Né? O nosso type aqui. E também a gente precisa do name normalmente, né? Então já vou também receber o name aqui no rolê. Então, vírgula, o name. Pronto. Agora sim. Agora aqui no nosso app, ó. A gente pode passar o nosso name. Que ele é importante. O name é o e-mail. E o tipo também é e-mail. Por coincidência. Não é sempre que vai ser igual, né? Vamos dar um bizu. Eu não olhei a tela até agora, né? Tô fazendo na cara e coragem. Será que deu certo? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Agora a gente vai dar uma conferida aqui, ó. Deixa eu arrumar os imports aqui na ordem correta, ó. Pra manter nosso toque. Nosso não. O meu. Vamos ver se foi legal. Ó lá. Foi, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tá bem pequenininho, mas tá aqui, ó. Então vamos definir os estilos e escolher uma fonte. Que fonte que ele usa aqui? Vamos usar a mesma fonte, ó. Vamos ver. Chuto que seja roboto. Pegar aqui a fonte. Não, é uma fonte doidona, ó. Vamos ver se existe isso no Google Fonts, né? Não é fonte paga. Barra fontes. Vamos ver aqui. Ó, acho que não tem lá, porque era um nome diferente, né? UI. UI. Ah, tem essa daí. Não, é proprietária. Tá vendo? Então vamos fazer assim. Eu vou usar uma outra fonte. Vou usar uma chamada Conforta. Eu acho legal. Vou usar essa daqui, ó. Essa daqui é bacaninha. Essa é uma fonte que eu acho legal. Deixa eu pegar a Conforta só na Medium. Não precisa de outra. Nosso exemplo é o suficiente. Copiar aqui a nossa fonte. Voltar ali no nosso código. Dar um Ctrl P. E ir na index.html. E adicionar esse import aqui pra gente, ó. Beleza? Ah, deixa eu adicionar só antes aqui do title. Já que a gente tá aqui, né? Vamos dar uma arrumada aqui, ó. Vou mudar aqui pra Example Farming. Pronto. E vou trocar. Ah, isso aqui eu posso deixar assim. Tá bom. Aí sim tá legal. Não vou mudar a descrição. Nem precisa de tudo isso, né? Só o título ali já achei legal já. Daqui a pouco eu tô mudando o favicon no vídeo. Que é só pra explicar um rolê. Então a fonte já baixou, né? A gente só não definiu a fonte dentro ali do nosso CSS. Pra isso, eu vou definir a fonte aqui, ó. Liga só. Então, aqui dentro do styles eu tenho a pasta generic, né? Eu vou criar uma outra pasta chamada elements. E dentro dela eu vou chamar um outro arquivo chamado base.js. Vou criar outra parada com meio global, né? Meio não. Global. Com o nosso create global style. Que vem do style de components. E a gente vai definir a fonte para o body. Pra todo o conteúdo. Essa que é a ideia. Create global style. A gente faz isso aqui, ó. Const base igual style de ponto body. Abre crase e fecha crase. E dá um export default aqui do nosso base. Pronto. Agora sim. Isso daqui, sei lá, porque eu fiz assim. Eu buguei. Desculpa. E aqui a gente vai definir para o nosso body, ó. Body. E aí a gente pegar a fonte ali que é mais fácil pegar no Google Fontes. Aqui já tem um exemplo. Eu dou o ctrl c e o ctrl v. Opa. Um ctrl c e um ctrl v da galera, ó. Teoricamente está funcionando. Mas, para isso, eu tenho que lembrar de fazer um import aqui do elements, né? Elements. Perdão. Base. Aí, agora sim. Ctrl barra de espaço. Enter. Não fez o import, por quê? Deixa eu esperar um pouquinho. Enter. Agora fez. E só para manter o nosso toque aqui, né? A organização dos imports. A mesma ordem do JSX. Agora, eu acho que foi. Não dá para saber, né? Foi, ó. Está vendo? Se eu seleciono ali, dá para saber. Só vou mudar a fonte também, a cor da fonte padrão. Posso mudar até pelo base mesmo. Então, vou mudar o color aqui para branco, ó. Pronto. Aí, agora sim. Agora está legal. Está feliz. Top. Agora, vamos lá. Vamos lá para o nosso label. Então, vou mexer no nosso label. Nesse label, eu quero aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Então, aqui eu vou dar um font size. Deixa eu ver aqui. Vou dar um font size de 20px. Acho que é o suficiente aí para a gente. Salvar ali. A gente fez esse filme muito pequeno. Eu quero meio estouradão o layout, né? Porque é um exemplo. 40. Aí, ó. Top. E agora, eu quero mexer dentro do nosso label para deixar o input para baixo. Então, eu quero o label em cima e o input embaixo, ele centralizado no meio da tela. Então, deixa eu pegar esse label aí. O cadê? Ah, é no próprio label, né? O próprio label já mexe com o posicionamento. Na verdade, esse font size não é no label. É no content. Que está com o nome da pasta errado. Deixa eu dar um rename aqui. Content. Agora sim. Esperar um pouquinho. Isso. Atualiza tudo. Deixa eu dar um ctrl shift S aqui. Opa, ctrl shift S não. Deixa eu salvar só esse arquivo. Olha lá. Continua opcionando. Continua opcionando. Agora sim. O label vai mexer com o posicionamento e o content vai mexer com o tamanho da fonte, né? Aí, agora está feliz. Nesse posicionamento aqui do nosso label, o que eu vou fazer? Eu vou usar um display flex e vou mudar o direcionamento. Em vez de ser em linha, igual está agora, eu vou mudar para coluna. Em vez de ser row, vai para coluna. Então, flex vai ficar um debaixo do outro. Flex direction. Column. Olha lá. Ficou um debaixo do outro. Beleza? E o que mais que eu posso fazer? Além disso, eu posso também definir um input, uma largura, um font size e tudo mais, né? Ah, na verdade aí, ó. O font size pode ser aqui se eu for aplicar no mesmo do input, né? Então, eu posso deixar no label mesmo. Facilei, né? Fiquei trocando de lugar três vezes. E agora, aqui no input, eu posso pegar esse font size do pai. Então, fonte, traço, size, ponto, em rarity. Não sei se pronuncia assim, mas eu tentei. Então, onde já fica o tamanho de fonte legal ali, ó. Estouradão. Fechou? Agora, só para ficar um pouquinho mais feliz, a gente adiciona um padding aqui. De 10px e... Talvez 20, né? Porque está todo estourado. De cima e embaixo. O de cima e de baixo pode ser um pouquinho menor, né? Pode ser de 10px. A lateral aqui, interessante, é um pouco maior. Faltou só o ponto e vírgula. Olha lá. Beleza? Na verdade, pode ser tudo 10, nesse caso. Ficou tudo estourado. Pronto. Vou diminuir um pouco o tamanho da fonte, vai? Deixa eu voltar ali no nosso label, ó. Diminuir aqui, ó. Vamos diminuir para 35. Acho que já está bom. Perfeito. Agora está legal. Me agradou, está o suficiente. O que a gente tem que fazer agora? Tem que posicionar ele no meio da tela. Então, tem que jogar ele no meio da tela aqui, maroto. O que a gente vai jogar no meio da tela? O formulário. Então, o form, ele tem que ter uma largura aqui, ó. Então, eu vou definir uma largura máxima para o form. Eu vou falar, você pode ter no máximo esse tamanho. Então, no max width. Ele fica mais fácil de se ajustar na tela. Então, eu vou colocar aqui 400px. Talvez já fique legal. Olha lá. Já fica legal. E aí, a outra coisa que a gente pode fazer, aqui no label mesmo, é só deixar centralizado a coisa, né? Então, a gente pode usar um align items para centralizar horizontalmente, já que a gente inverteu o eixo, né? E coloca center. Bota o S aqui no items. Eita, eita. Aqui o nosso center, ó. Agora sim. Salvou. Volta o navegador. Olha lá. Está alinhado, centralizado, bonitinho. Último detalhezinho, porque eu tenho o toque. Eu vou só colocar uma margem aqui, ó. No nosso content, na parte inferior. Da spx. Só para dar uma empurradinha ali, não ficar grudado. E agora a gente precisa centralizar. Tudo no meio da tela. Para centralizar, a gente pode usar o main. O main que está envolvendo o nosso form. A gente pode adicionar aqui, ó. Um display. Flex no nosso main. Um justify content. Center. E um align items. Também center. Perfeito. Olha lá. Centralizado. Tudo feliz, tudo soltente. O nosso email está aqui. Agora a gente só precisa fazer o processo de validação. E tudo mais, né? Agora sim. No time aí. Está bonitinho para vocês. Esse é o tempo que demora para fazer tudo isso aí que a gente fez de um jeito organizado. Estruturado. Top. Então, bora lá. Ver esse rolê maroto e saudoso aí do nosso React Hooks Forming. Então, para fazer ele, eu sempre vou na documentação, ó. Então, na documentação aqui, eu gosto de ir na documentação e ir fazendo junto com vocês. Beleza? A gente tem aqui o Getter Starter, o Getter Starter. Então, o que é você pegar como que você começa o rolê, né? Deixa eu dar um Ctrl mais para você conseguir ver junto comigo de fato, ó. Se a gente fosse começar, a gente tem que começar usando esse Use Form. Esse Use Form é a forma de começar, né? A gente, com o Use Form, você vai extrair aqui o Register e o Handle Submit. O Register nada mais é do que a forma como você vai relacionar o seu elemento ou o seu input para o Hooks, o React Hook Form. Vou chamar só de Hook Form, tá? Então, o Hook Form, ele vai saber por aqui. Ah, esse input, eu tenho que guardar ele aqui certinho. Ele guarda pelo valor do Name. Então, ele deixa o valor do Name ali já definido, né? Então, ele já tem uma validação própria aqui, uma validação um pouco limitada. Não vai muito além. Por isso que eu gosto de usar o E-Up. Eu acho que o E-Up fica mais fácil para validar, né? Para fazer todo o processo de validação. Mas esse é o rolê. Então, o que a gente vai fazer agora é exatamente isso. Então, a gente já tem instalado ele. A gente já instalou. Eu só vou usar esse rolê. Então, aqui no nosso Form... Perdão. Ah, é no nosso Form mesmo. A gente tem que usar esse React Hook Form. O Hook Form. Para usar ele, eu preciso que ele seja um pouco diferente, né? Que a gente está vendo, ó. Ele tem que ser envolvido com alguma coisa. Espera aí. Ele tem que ter o Form. Aí, tem que ter o Rando. Então, isso aqui não é um componente de Stylist Component. É um componente React. Aí, o que eu vou fazer de uma treta aqui, ó? Esse Form é a forma genérica. Eu vou criar um outro componente, na verdade. Que é o que a gente tem no app, ó. Deixa eu tirar tudo isso aqui para você conseguir enxergar junto comigo, ó. O valor que tem no app é esse aqui, ó. Está vendo? Esse Form é um Form de Newsletter, por exemplo. Vamos chamar assim. Beleza? Então, ao invés de eu colocar tudo isso aqui, eu vou dar um Ctrl X e eu quero criar assim, ó. Form News. Top. E esse cara vai ser... Esse código, perdão. Esse elemento, ele vai ser exatamente um componente React que nele vai ter o nosso maroto Hook Form. Beleza? Então, vamos ver como é que fica, ó. Aqui nos nossos Components, eu vou adicionar um novo componente, então. Botão direito. Eu vou ter aqui, ó. O Form New. Barra Index.js. Aí, esse é o primeiro import aí. Vai ser o import do React. Então, eu vou criar aqui, ó. O nosso React maroto. E dentro dele, eu vou criar aqui uma constante chamada Form New. Igual a uma error function. O que ele vai retornar é isso. Fechou? Essa é a estrutura. Depois, a gente tem aqui, ó. O Export Default. O nosso Form New. Ponto e vírgula. Esses dois são os imports que estavam lá no app. Então, eu vou voltar no app e vou roubar um pouquinho aqui. Opa. Ctrl P. Vou pegar aqui o nosso app. Eu entrei no nosso app e vou pegar esses dois imports, ó. A gente não está mais usando aqui. A gente vai usar lá no nosso Form New. Ctrl P. Form New. Agora sim, ó. Olha que feliz. Pronto. Teoricamente, teria que estar com o mesmo resultado lá no navegador. Teoricamente. Não sei se vai estar. Hum, daí, ó. Faltou o import, né? O import no app. Ctrl P. App. JS. Ctrl Barra de Espaço. E importamos. Só deixa eu manter meu toque. Aqui nas ordens. Pronto. Vamos ver se foi. O que ele está reclamando? O field, ele não conseguiu resolver o field. Ah, faz sentido, né? O que acontece? Nesse componente aqui, ó. No Form New. Eu nem expliquei o que eu fiz, né? Desculpa. Eu segurei o Ctrl e apertei no componente. Ele já abre direto o código do componente. Também ajuda bastante. O caminho está errado, né? Porque não é ponto o componente. É um pouco diferente o percurso todo. Eu tenho que voltar uma pasta. Então, eu volto uma pasta. E aí, eu já consigo baixar o nosso Form. Porque o nosso Form está do lado de fora. Aqui, ó. Eu estou na pasta Form News. Se eu voltar uma pasta, eu já estou dentro da pasta Component. Por causa disso, está dando erro. Vamos ver se vai legal. Ah, atualizou, mas não atualizou. Entendi. Deixa eu dar uma verificada aqui, ó. Ah, mais fácil, né? Para não ter erro, ó. Podia ter feito assim, ó. Ctrl Barra de Espaço. Espera um pouquinho. E deixa o VS Code se virar para a gente. Ctrl Barra de Espaço. Espera um pouquinho. E deixa o VS Code se virar para a gente. Agora sim. Pronto. Olha lá. Está tudo funcionando. Então, esse é o rolê dos imports que a gente precisava. Só esses dois imports. Já está tudo funcionando. Aqui que vai ficar o código baroto. É nesse rolê. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é importar ali o use Form. De quem? Do nosso React Book Form. React Book Form. Esse use Form, a gente vai extrair o Register e o Handle Submit. Lembrando que o Register é para avisar quais são os inputs do Form que a gente vai registrar. Um Ref lá, que a gente viu na documentação. E o Handle Submit é para lidar com o envio. No momento do envio, eu vou envolver a função que vai ser utilizada para enviar as coisas, porque aí essa função vai ter acesso aos inputs, aos dados do input, né? Então, aqui eu vou ter uma função, na verdade, não de ir retornando diretamente. Isso daqui vai ser o nosso return. Então, a gente tem que mudar algumas coisas aqui. Primeira coisa, const, abigode para bigode, igual use Form. Aí, parênteses faz parênteses. E aqui dentro, eu vou adicionar, solicitar, na verdade, extrair, né? Correto? É extrair. Eu vou extrair um rolê chamado Register. Está aí. Vírgula o nosso Handle Submit. Pronto. Só esses dois. O Register, aí que vem a parte legal. Eu tenho que passar para o nosso Text um Ref. Então, eu tenho que falar para ele, registra esse rolê, esse Ref aqui. Então, de alguma maneira, eu tenho que passar esse Ref aqui. Só que, repara, aqui que vem uma sacanagem, que a gente acaba batendo bastante cabeça. Se a gente fizer o Ref direto, esse Ref é dentro do Input. O Input tem que guardar um Ref. Beleza? Do nosso Register. Só que, aqui, eu não posso passar um Ref diretamente. Eu vou passar aqui como Register. Register igual a Register. Beleza? Então, eu estou passando uma propriedade, um atributo do nosso componente, chamado Register, que dentro desse componente, a gente vai passar esse Register para o Input com o valor Ref, com o atributo Ref. Eu vou percorrendo. Vamos lá. Onde está esse Field? Esse Field está aqui. Então, ele vai receber, esse Text, o Register. Esse Register vai passar, por sua vez, para o Input. Então, aqui, eu tenho Register igual Register. E, agora, sim, dentro do Input, eu tenho que passar um Ref. Só que, aí, vamos lá. Dentro do Input, eu vou passar um Ref. Mas, espera aí. Isso aqui é um Installer de Component. Ah, então, aí já tem uma malandragem legal. Se ele é um Installer de Component, eu posso passar o Ref diretamente para ele. Essa é uma parte boa. Já pulo um passo. Se aqui tivesse outro componente, React, eu teria que receber outra Props, passar o Ref, receber o Register e passar para o Ref. Então, aqui no nosso Input, na verdade, no nosso Input não, perdão, no nosso Field, eu já posso passar o Ref aqui direto. Porque esse componente, ele já é um Installer de Component. Então, ele já sabe receber o Ref e lidar com esse Ref. Essa é a parte legal. Então, teoricamente, é isso. Esse é o fluxo. Recebe o Register, passa o Register para dentro, está sossegado. Então, essa parte do Register, a gente já matou. Se você tivesse mais Inputs sendo criados, seria dessa maneira. Quanto mais Fields você tiver, você vai fazendo. A parte boa, é que uma vez que você já fez o seu Field, do jeito que a gente fez aqui, é só reutilizar. Se a gente quisesse colocar, por exemplo, vamos dizer que a gente quer colocar, já, o nome e o email. Então, eu passaria outro Field aqui e só trocaria os campos. Então, eu falaria aqui, aqui é o nome. Então, já está feito agora. Esse daqui é o Name. O Tipo é o Text. Não precisaria colocar, se eu estou colocando, eu posso deixar mais declarativo. E eu passo o Register. Top. Então, vamos ver se é assim mesmo. Vamos dar uma olhada na documentação. Ah, o Register, ele tem que ser executado. Está vendo? Eu posso passar algumas coisas aqui. Mas, ah, não. Ele só precisa ser executado se a gente for passar validações. Mas, se for usar o sistema de validação do próprio React Hookform. No caso, a gente vai usar o do IUP, não vai precisar nesse rolê. Bem interessante. Está nice. Então, teoricamente, está resolvido. Mas, como é que a gente pode ver isso? Aí, a gente precisa criar a nossa função de envio. Então, vamos criar a nossa função de envio aqui dentro do nosso FormNews. Então, dentro do FormNews, eu vou ter uma outra constante aqui que eu vou chamar de OnSubmit. No envio. Se você quiser, ah, não, quero deixar mais declarativa essa função, é para cadastrar alguém na News, um novo usuário, novo UserNews. Aí, você pode trocar o nome da função aqui. New User, novo usuário. Beleza? Aí, você define como você quer. Tem gente que gosta de deixar mais declarativo. Em vez de só OnSubmit. Então, aqui, na OnSubmit, do nosso formulário, a gente vai ter o envio do formulário. No momento do envio, a gente vai ter o handle Submit, que vai envolver a função New User. É User, né? Perdão. Faltou um R aqui. E nessa New User, a gente vai receber aqui, por parâmetro, os dados de cada campo do nosso formulário. Então, a gente chama o nome de Data, ou exatamente o que você está lidando. No nosso caso, a gente está lidando com o usuário. Perfeito? Então, a gente conseguiria ver aqui no console.log e User. Mas aí, eu dou uma vacilada, né? Se você reparar, eu tenho tudo aqui, né? Eu tenho um componente bonitinho. Meu e-mail e a senha. Ah, tem só um espaço aqui que tem que dar, né? Deixa eu entrar ali no field só para dar um espaço. É no label, né? Deixa eu entrar no label só para dar um espaço legal aqui. Então, deixa eu pegar aqui só dar uma margem bottom de 20px. Aí. Top. Então, essa estrutura. Eu preciso colocar o nosso nome e o nosso e-mail. Só isso. Preencher aqui, preencher aqui e conseguir de alguma forma no momento de enviar o formulário verificar a informação no console. Beleza? Então, se eu dou um enter aqui, ele não está enviando porque não tem um botão de envio. Então, vamos criar o nosso elemento de botão aí. Então, vamos criar mais um elemento aqui. Maroto. Botão direito. New. E vou criar um button. Barra. Index.js. Vou fazer o import do styled component. Ponto e vírgula. Const. Opa. const.button igual a styled.button Abre crase e fecha crase. Ponto e vírgula. Export. Default.button Ponto e vírgula. Agora sim, a gente pode criar o layout aqui, mais ou menos, para o nosso botão igual ao que a gente tem aqui. Gente, eu falei para você que eu ia fazer o botão igual aqui do React Hook Forms. Eu vou pegar essa cor aqui de fundo. Botão direito. Pressione o elemento. Pegar a cor de fundo do botão. Aplicar essa cor de fundo aqui. Background. Vai ficar igualzinho porque a gente não está usando a mesma fonte, né? Onde a gente não pegou a mesma. Vamos ver se consigo pegar aqui. Bordinha. Peguei a bordinha. Um border. Dois pontos. Um PX Solid. Aí tem um Radials aqui, né? Vamos ver se a gente consegue descobrir qual que é o valor desse Radials. Border Radials. Border Radials. Border Radials de 4 PX. Border Radials. Obstraço. Radials. De 4 PX. Então é isso, né? E uma largura, uma altura, um Padding. Talvez um Padding. Né? Ele já vai ficar com... Vou colocar a largura dele para ser 100% sempre. Do PIE. E a altura. Vai ser baseada no tamanho da fonte, né? Vou falar para pegar sempre a fonte Size também. Nesse caso, tá? Tomem cuidado com tudo que eu estou fazendo que isso não é uma prática para todos os casos, né? Nosso caso vai ficar mais fácil aqui. E adicionar um Padding no topo de 10 PX e na lateral de 20 PX. Eu acho que resolve. Vamos ver. Ah! Tem que usar o botão, né? Ctrl P. Ctrl P. Nosso Form News. A gente adiciona o nosso Button. Button. Por enquanto, eu vou adicionar aqui no Enviar. Já vai mudar isso daqui porque dessa forma o botão não envia, né? Faltou o Import do botão. Ctrl Bar de Espaço. Espera um pouquinho. Espera aparecer a palavra Auto Import. Auto Import apareceu. Está aqui o nosso botão. Sig na ordem correta. E está ali o nosso botão baroto. Não funcionou do jeito que a gente queria, né? A cor da fonte aqui não pegou legal não ali. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu acho que está usando uma transparência. Um background transparente. Está usando tipo... Cadê o background? Ah! Background... Aqui, ó. É essa cor. É uma cor mais escura. Por que não pegou aqui? Sei lá. Acho que eu peguei errado. Copiei errado. Deixa eu voltar ali no nosso botão. Cadê o botão? Aqui, perfeito. É. Deixa eu pegar a cor errada por algum motivo. Acho que eu dei um misclick. Olha lá. Está ali. Só faltou o color, né? Qual que é a cor da fonte aqui? Vou pegar aqui. É branco. Vamos deixar a corzinha branca ali. Color branco. E vamos colocar o branco como sendo isso aqui. Ah! E a fonte, né? Na verdade, eu vou ter que definir uma fonte porque eu não tenho nenhuma fonte ali definida e quero uma fonte grandona. Deixa eu pegar o font size aqui e colocar assim, ó. 20px. Aí. Só não funcionou o color. Ah! Na verdade, funcionou, né? Coloquei preto. Sei lá por quê. Ah! Tá bom. Então, o botãozinho está legal aí para a gente, por enquanto. Isso é o mínimo de um botão. Só para lidar com o meu toque, cursor pointer aqui para quando tiver com a mão sobre o botão. Perfeito? Só para mudar o cursor aí. Então, está legal. Agora, a gente tem um componente aqui bacana. Na hora de clicar, tem que enviar. Ainda não está enviando. Se você verificar no console, já está enviando. Já está funcionando. Então, está top. Achei que eu não estarei enviando. Já foi. Eu achei que ia ter que mudar o tipo do input, o tipo do botão. Então, está já enviando legal, só que as informações estão sendo atualizadas. Vamos ver. Olha lá. Já está sendo. Então, isso daqui já faz com que a informação seja atualizada. Por algum motivo aqui, não. por que não está enviando? Porque eu tenho esse tipo, já tem uma validação do próprio browser. O tipo é e-mail. Então, eu tenho que digitar um e-mail aqui. Mas já faltou o arroba. Coloquei o arroba, funcionou. Então, está legal. Então, os dados já a gente consegue lidar e já consegue enviar. Está faltando só a validação do lado do YUP. Então, a gente tem que fazer essa validação do lado do YUP, conseguir fazer a validação e mostrar essa validação no meio da tela. Então, eu tenho que mostrar aqui embaixo. Ah, a validação não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Qualquer coisa assim. Então, vamos ver o que a gente pode fazer com a validação. Top. Então, eu vou pegar aqui e vou ver se já tem aqui realmente alguma coisa de validation. Apply validation. Validação de boa. Tem validação com o YUP. Vamos ver se tem aqui alguma coisa na documentação. Um, bibliotecas de UI, não é nosso caso. Vamos ver se tem. Eu jurava que tinha. Eu vou dar uma procurada aqui. Ah, aqui. Acho que tem sim. Está vendo? Tem aqui um esqueminha assim. Então, vamos lá. Para lidar com isso, a gente precisa, a gente consegue fazer as validações do erro. Só que a gente tem que baixar uma outra biblioteca, que é essa YUP Resolver. Então, eu vou ter que baixar essa biblioteca marota aqui. Na verdade, UxFarm Resolvers. Então, eu vou baixar primeiro essa biblioteca. Ctrl-Crasse. Então, yarn Add. Ctrl-Shift-V. E vou deixar baixando essa biblioteca. Então, para usar o YUP, eu preciso usar o YUP Resolver e usar o YUP mesmo, que o YUP a gente já instalou ainda no começo do vídeo. Então, eu vou adicionar os dois aqui no nosso Form News. Então, dentro do Form News, eu vou primeiro importar aqui. Import from o nosso arroba hooks Form Resolvers. e vou baixar aqui o YUP Resolver. Pronto. E por último, por último não, na linha 4 aqui, asterisco as YUP from o nosso YUP. Agora sim. Então, a gente tem os dois importes aqui na malandrade. Eu não estou usando o YUP e nem o YUP Resolver. Então, eu estou falando, você tem essas duas bibliotecas, mas você não está usando. Então, vamos definir agora o que a gente quer de validação. Por isso que eu gosto. A validação fica bem separada. Se você usa tudo misturado, para mim fica bem confuso. Você pode até separar em um outro arquivo, se você quiser. Colocar um arquivo de validation. Aí é uma escolha sua. Por enquanto, eu vou colocar aqui mesmo. Depois a gente vê se a gente coloca em um outro arquivo para ficar um pouco mais elegante. Então, a gente tem que fazer um esquema aqui. Está vendo? Esse rolê. Então, vamos fazer esse esquema aí. A gente vai fazer um esquema aqui. Esquema igual com YUP. YUP. Esquema. Abre e fecha parentes, certo? É object primeiro. Na esquema, na verdade, é object. object, abre e fecha parentes, ponto, shape, abre e fecha parentes. Top? Dentro do shape, é onde a gente passa, onde a gente define as coisas em JSON. Então, por exemplo, first name. First name é quem? Se você olhar, é o name do input. Então, o que você coloca aqui como chave, é o name do input que você tem na sua tela. Então, no meu caso aqui, eu tenho o name, name, e o name, email. Que é o nome e o email. Normalmente, a gente deixa em inglês. Então, a chave é name primeiro e aí eu coloco as validações que eu quero aqui para o nome. Por exemplo, se eu quiser que o nome tenha no mínimo dois caracteres, eu não posso escrever nomes com um caractere. Eu vou chamar o YUP aqui. YUP. String, abre e fecha parentes. Então, eu quero que seja uma string e que tenha no mínimo min, abre e fecha parentes, dois caracteres. Beleza? E também quero que esse campo seja obrigatório. Então, ponto, required. Então, essas são as informações que eu quero. Então, eu estou falando que tem que ser uma string, que tem que, só pode ser uma string, né? Que tem que ter no mínimo dois caracteres e que seja obrigatório. Se você quiser colocar mais validações, você pode ir colocando aqui, não tem problema nenhum. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula não, perdão, vírgula. E a gente vai validar o email. O email é o mesmo esquema. Dois pontos. YUP. String. Ponto. Aí você pode ter o email. Tem o, você pode não. Tem o email. E você pode falar que é obrigatório também. Aí aqui já tem tudo pronto, né? Pro email, você não precisa especificar a quantidade de caracteres, tudo mais, e por aí vai. O nome, você poderia colocar também um limite máximo, que aí fica um pouco abusivo, né? Tipo, você não sabe qual que é o máximo de caracteres para o nome de uma pessoa, né? Como será que é um nome em alemão? Tem palavras gigantescas. Pode ter um nome gigantesco lá, não sei. Top. Agora a gente precisa usar esse esquema. A gente já definiu o esquema, mas a gente não está usando ele. Aí que entra a parte interessante, ó. Aqui, ó, ele até te mostra como é que você usa na própria documentação. No próprio useform, você vai colocar um objeto ali dentro do useform, passando o resolver, o youp resolver com o esquema que você definiu. Então, é isso que a gente vai fazer. Aqui, ó, então eu tenho que inverter, ó. Primeira validação, mesma. Então, essa é a validação. E aqui eu vou pôr a bigode para a bigode, vou passar aqui o nosso resolver, dois pontos, o nosso youp resolver. Agora a gente está usando a segunda, a primeira biblioteca que a gente baixou aqui, na verdade, né? Sobre youp, depois o youp de fato. Abre e fecha parênteses, o esquema que a gente tem, que a gente definiu. Então, o esquema é a estrutura, né? De como vai funcionar a validação. Então, teoricamente, está funcionando, beleza? Mas como que eu posso verificar o erro? Aí tem aqui, ó, como que a gente verifica o erro? Errors, first name e a mensagem. Então, a gente consegue pegar todos os erros. Da onde que vem esse erro? Também do use form, ó. Aqui em cima, a gente define o errors, a gente extrai do use form. Então, esse hooks aqui, use form, a gente vai extrair dele, ó. A gente vai extrair o errors. Olha lá. Bem elegante. A gente tem os nossos errors aqui na malandragem. Então, esses errors aqui, hoje eu consigo definir aqui na tela. Mostrar a informação solta aqui, ó. Errors, ponto, email, email não, perdão, name, interrogação, ponto, e a gente pode pegar, é só isso, né? Ou tem mais alguma coisa? Ah, o message, né? A mensagem. Tem duas coisas. A message dentro do error e o tipo. O tipo define, ah, foi, qual o tipo que foi? Foi da string? O que você definiu, né? Qual é o erro que você classificou aqui, ó? Ah, não é uma string? Não foi com mínimo de caracteres? Não é obrigatório? Ele tem essa definição de uma forma mais breve, que é no type. Se você quiser pegar aqui, você poderia. É isso aqui, ó. Errors, ponto, name, e pegar aqui o tipo. Tá? Se você nunca viu essa estrutura aqui, de interrogação, ponto, isso aqui é relativamente novo no javascript pra você não ter que fazer isso, ó. Errors, ponto, name, verificar se existe o name pra depois você realmente pegar errors, ponto, name, ponto, message. Então, isso aqui já faz a verificação pra gente. Se existe o name, aí ele faz essa definição. Beleza? Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Que agora a gente não precisa ficar sofrendo, né? Se existe o name, não, né? Se existe o message. Então, a gente teria que fazer o ponto message, perdão, essa é a estrutura. E aí a gente poderia mostrar, né? Se existe o message, ele já mostra. Se não, ele não mostra nada. Beleza? Dá undefined, dá indefinido. Esse é o rolê. Fica muito mais simples o nosso código. Não precisa de uma validação binária ali, né? Vamos ver se vai funcionar, ó. Aí ele escreve em inglês, né? O nome é um... Tem que ter no mínimo dois caracteres. Ele é obrigatório, né? Mas você não dita nenhum caractere. Então, ele sempre faz a validação, essa é a parte legal. Daqui pra frente. Uma string é uma string vazia, ele não passou por nada. Aí você tem o mínimo, o mínimo dois caracteres, e depois ele fala que é obrigatório. Top? Então, é bem interessante isso. Porque no mínimo tem que ter dois caracteres. Não adianta você falar pra ele, ah, o campo é obrigatório. Aí você vai falar, o campo é obrigatório. Aí a pessoa preenche com um caractere, aí depois você fala, pra ele é dois obrigatórios. Pô, já avisa o que precisa, né? Então, sempre deixa o record pro final. Sempre. Sempre fala pro final, porque senão fica uma validação meio tosca. E aqui você pode trocar o que parece de texto. no mínimo, é mínimo dois caracteres. Caracteres. Pronto. Vai ser acento mínimo mesmo. Se você clicar em enviar, mínimo dois caracteres. Top? E esse min no final aqui que você tá vendo, é exatamente sobre isso. Se eu adicionar um br aqui só tosco pra você ver. Olha o br tendo utilidade aí. Então tá ali, ó. Min. Que é referente ao min que eu tinha te avisado. se você consegue pegar o tipo também. No nosso caso, a gente não precisa do tipo, né? Eu só tô explicando aí pra caso você queira. Olha lá. Então aqui, tá o estilo de boa. Ali você já consegue definir legal. Top? Então a gente já conseguiu adicionar a validação do tipo. Você pode fazer as mesmas coisas pro demais. Se você digitar aqui mais um pouco, aí ele não vai validar. Aí você pode fazer o mesmo esquema de validação pro e-mail. Então eu posso colocar aqui a validação, ó. Errors.name.email, perdão. Faltou um R aqui. Errors.email.interrogação. O nosso message. Pronto. Essa é a estrutura. Enviar, ó. E-mail obrigatório. Aí você vai lá e fala assim, ó. Campo obrigatório. Aí você pode colocar aqui, ó. Name. Nome. É. Obrigatório. E aí você pode adicionar a mesma coisa. Aqui. E-mail. É. Obrigatório. Certo? E aqui você pode falar. Digite o e-mail válido. Pronto. Deixei uma aspas aqui, ó. Deixei de fechar as aspas. Pronto. Agora sim. Se você clicar em enviar, e-mail é obrigatório. Se você digitar um e-mail, aí ele vai falar que o e-mail, digite o e-mail válido. E se você digitar um e-mail válido, aí ele vai dar outro erro aqui, né? Digite o e-mail válido. Desculpa, faltou ponto com. Bem mais esperto que o browser, né? E aí você tem aqui, bem bonitinho, a estrutura legal. Top. Então a validação faz dessa maneira. E agora repara que nenhum momento foi disparado o envio automaticamente, porque você tem que estar tudo certo para ele disparar, para ele disparar aquela função lá de new user, que está com o handle submit. Então ela não foi disparada, só está sendo disparada agora. Se eu tirar um campo aqui, ó. Deixa eu limpar o console. Vou tirar esse campo de cima. Eu voltei sem querer. Então eu vou digitar só o nome. Não digitei o e-mail, ó. Ele não dispara. Então já está sendo tratado também essa parte. É bem interessante mesmo, bem completo todo o processo que está fazendo. Aí uma coisa que eu faria só para deixar tudo lindo e tudo maravilhoso, né? Pelo menos é o jeito que eu gosto. É pegar esse esquema de validação e não vir por aqui. Eu vou ter a validação separada. Tendo um outro arquivo mesmo, ó. Aqui a gente tem o form new. Eu normalmente gosto de fazer isso aqui, ó. Validation. E aí essa validation cuida da parte de validação ali para a gente. Como que a gente pode fazer isso? Ela vai ter o iup. Vai ter só o iup lá dentro. Aí o iup vai cuidar da parte de validação de forma isolada. E aqui dentro você usa o iup resolver. Então eu vou pegar todo esse esquema aqui, ó. Vou dar um ctrl x por enquanto. Vou pegar aqui e dar um ctrl v. E aqui a gente tem que fazer só o import do iup. Asterisco as iup from o nosso iup maroto. Tá vendo? É só uma refaturação do código mesmo. Aí é você que sabe se você quer fazer não ou não, né? Export default esquema. Então eu crio o esquema e só jogo para fora. Só isso. Poderia até fazer direto aqui em cima. Já o export, né? Mas eu prefiro fazer assim que eu acho que uma organização fica um pouco mais feliz. E agora a gente tem que usar isso. Aí tem várias formas. Você pode baixar o esquema e executar, né? Só baixar o esquema e aí você já pode passar aqui direto. Então aqui em cima, ó. Você traz o import. Import esquema. Eu não criei uma função. Você pode criar uma função dentro que aí você exporta. Tem várias formas de fazer. Esse pai aqui chama validation, ó. Entendeu? Você já sabe que esse esquema está vindo da validação. Vou tirar essa parte daqui. Está pronto. Teoricamente, deveria continuar funcionando normalmente. Vamos ver se vai continuar. Tudo normal. Só que seu código fica muito mais simples, né? Você sabe que aqui está lidando só com o envio, com criar o JSX, só isso. E a única parte de validação está aqui. Ah, quero lidar com a validação do campo. Aí você lida com a validação daqui em cada parte do campo mesmo, né? Fica um pouco mais simples. Eu gosto. Se você gostou, se tiver alguma ideia também, manda para nós aí que nós estamos abertos. E aí, se você quiser, como desafio, esse eu não vou fazer, você pode criar um componente aqui de validação, tá? Você pode implementar esse rolê aqui. Beleza? Espero que você tenha gostado e curtido esse rolê. Então, é isso. Isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Muito obrigado aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Passei bastante conhecimento, quase tudo que eu sei sobre validação ali. Tem muita coisa ainda para validar. Campos diferentes. Mas sobre a estrutura, a arquitetura, tem que trazer o mais próximo que eu tenho da vida real. Realmente mais próximo. A gente sempre está mudando a arquitetura, sempre está melhorando. Então, sempre procure isso. Não aceite o que eu mandei. Tente pensar fora da caixa, ver outros tutoriais e tudo mais. Beleza? Como sempre, por padrão, todos os links de estudo que eu utilizei, todos eles, estão embaixo do like para você. Valeu. Obrigadão pela postura, por ter se mantido até o final do vídeo, acompanhando todo o processo. Valeu mesmo, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.